E essa tensão até o ano que vem tende a se levar, né? Isso que eu ia falar, você vê esse cenário de 2022 para o presidente pesado pra caramba? Sim, sim pela conjuntura, não pelas pessoas, não pelos nomes, mas assim, pela conjuntura. A gente vê, pô, dia 7 de setembro, pessoal falando em fechar congresso, pô, criticando as instituições. Isso dá um pouco de medo, mas assim, a gente tem que também estar levando esse debate sempre à tona para as pessoas se preocuparem mais com isso e se informarem mais, sabe? Muita gente simplesmente, cara, a quantidade de analfabeto digital, eleitor do Bolsonaro, é incrível. As pessoas não leem. Eu tenho um amigo que faz, e olha que esse não é analfabeto digital não, hein? Ele simplesmente encaminha sem ler. Ele é irmão de um prefeito da Baixada Fluminense e encaminhou uns memes falando mal do prefeito pro prefeito. Que é irmão do cara. Que é irmão do cara, pô. Ou seja, ele só recebe e manda, só recebe e manda, só recebe e manda. E é um cara que não, que sabe ler, que sabe escrever, que sabe... Tem gente que não, a gente simplesmente só manda áudio, não escreve e encaminha as coisas, cara. Então, esses robôs aí, o gabinete do ódio, os disparos em massa, que a gente aprendeu com o Trump lá nos Estados Unidos, o Bolsonaro aprendeu com o Trump, o tal do Steve Bannon, o Felipe Martins, que estudou em Harvard, trouxe esse algoritmo pra cá, que dispara em massa de robôs. Então, cara, a gente vê o Bolsonaro aqui um filhote de Trump, e tá fadado a acontecer com o Brasil, o que aconteceu nos Estados Unidos quando Trump perdeu a eleição. Eles não aceitaram o resultado, Trump motivou a galera dele ao absurdo, e é o que o Bolsonaro faz, cara. Já tá preparando, cara, tá na cara, mas ele ainda assim faz, dá porrada e retroage. Mas assim, pra mim, tá na cara que ele não é mais o presidente depois de 2022. Pra mim, só se houver uma reviravolta muito grande, mas hoje eu me arrisco a dizer que ele perde a eleição. Se a eleição fosse hoje, eu me arrisco a dizer que o Lula ganhava no primeiro turno. Você acha que ele vai mais atacar pelo partido, né, mano? Sim. Pelo antipetismo. Pelo antipetismo. Pelo antipetismo que, apesar de não estar mais no seu auge, talvez ainda tenha força. Sim. Mas você acredita que o Lula vem mesmo? Sim. O Lula tá... Todas as... Todas as... os processos dele... Foi montado pra derrubar ele. Entendeu? E nos vícios processuais você identifica isso. Tanto é que o Lula, ele tá ganhando todos os processos pelo mesmo motivo, criticando os atos processuais, os vícios de processo, o contraditório, a antidefesa, que ele não teve acesso, a condição coercitiva, que ele não se negou a ser conduzido a depor. Então, existiu uma... 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 um cenário muito propício pra derrubar o Lula. E derrubaram. Prenderam o Lula e tiraram a Dilma do poder. Então, isso talvez que é o motivo de você ter aquelas discussões na época do seu pai, do PMDB, que acha que ali rolou uma traição, né, Andrezinho? Na tua visão, essa também. Rolou, mas isso não interferia tanto. Na época, eu tinha também um pouco de raiva do PT, da Dilma, por causa da Dilma. Não do PT. Na época, eu não... não era tão maduro pra política. E hoje, ainda acho que eu não sou, mas sou um pouco mais do que eu era. E... eu criticava muito a Dilma. A Dilma, ela errava muito e comprometeu o país, sabe, pelos erros dela. No Brasil, o Lula brincou. Se Deus vier pro Brasil, ele vai ter que conversar com o diabo. Então... é... aqui você tem um... você tinha um PMDB muito forte no Brasil inteiro, no estado do Rio, nos municípios, o PMDB sempre fez mais cadeiras. Por... é... por isso foi sempre uma pessoa pra estar do lado do governo do PT pra dar sustentação ao governo. E o Lula precisava muito disso. Precisava de apoio no Congresso. Então... o PMDB... meio que... que traiu o PT. é... deu o golpe. Mas eu acho que... não só o PMDB, cara. O PMDB se aproveitou da condição pra poder fazer aquilo. A Globo deu muita porrada. A Globo... é elitista, mentirosa. e... incomodava muito ver o... incomoda muito pra quem é rico, tem vôo, pai rico. ver um pobre andando no mesmo carro que você, com a televisão grande igual a tua, ou maior que a tua, viajando de avião. Então, é... a elite se incomodou muito com as mudanças que o Lula tava trazendo, botando o rico na... tirando o rico da universidade pública. A lógica do Brasil sempre foi o rico estudar no melhor colégio e a faculdade pública ter só rico. Entrou com a política de cotas, é... colocou o pobre na universidade, é... fez essas pessoas que não apareciam, aparecer e virarem protagonistas no processo. Então, isso tudo incomodou o... o... o cenário é... das elites, dos meios de comunicação, então... e fez o... e criou o Bolsonaro. A Globo é responsável por criar o Bolsonaro. A Globo dava muita porrada na época da Dilma é... na corrupção. Não, porque o Brasil corrupção, corrupção, não sei o que lá. Tirou a Dilma, acabou a corrupção pra Globo. A Globo nunca mais falou em corrupção. Aí, qual era o problema que a Globo criou? Segurança. Então, cresceu-se essa... essa raiva, essa raiva do político, essa sensação de segurança, por mais que RJTV todo dia dando porrada em... na questão de segurança e tal, e a gente criou o Bolsonaro. Entendeu? O Bolsonaro veio falando que não era corrupto e que ia resolver o problema da segurança, que ia armar todo mundo. Então, o mundo passava por uma crise que no Brasil veio refletir muito depois, porque a gente tinha uma coisa muito sólida aqui na época do final do governo Lula, início do governo Dilma. Então, a Dilma se sentiu tão forte que ela começou a desafiar os bancos, queria diminuir taxa de juros, começou a desafiar o PMDB, que ela estava com aceitação lá em cima. Então, calma aí, agora eu sou a Dilma que a gente não depende tanto do PMDB. sabe? Então, isso incomodou muito eles e incomodou muito a mídia. E hoje está aí o Bolsonaro, olha aí o fruto disso tudo. Numa fragilidade dessa coligação nasceu uma posição forte. Total. E assim, a gente via essa galera financiando a campanha anti-PT, a Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, fez o patinho amarelo, todas as passeatas eram, a reunião, o início, a concentração era em frente a Fiesp. Então, a gente sabe que houve um movimento financiando o antipetismo, não foi simplesmente uma sensação da galera, ah não, agora eu estou achando que o PT não é mais bom. Não é. Houve um financiamento em torno de queimar o Lula e queimar o PT, sabe? E hoje, hoje está mais fácil para muita gente enxergar o que era o país na época do Lula e o que é o país hoje. Tem muita gente que nega a enxergar isso ainda, mas a gente não come carne hoje, mas vai no mercado para você ver, só carne de porco. Não tem, só aquela inspeção grandão, alcatra, picanha e maminha, o cara pum pum pum. Comecei a fazer churrasco, era novinho, pagava 18 no contrafilé, 21 na alcatra. Hoje em dia está 44, a picanha é 60 reais o quilo. Não come mais carne, irmão. Eu, tenho uma condição boa, me nego a pagar uma picanha esse preço, irmão. Eu estou comendo carne de porco. Eu gosto muito também de carne de porco para mim. é qualidade. Cai bem, né, moleque? Cai bem demais. Dá para amassar. Mas assim, estou juntando útil ao agradável, porque a gente tem que ter opção de escolha, a gente não tem que comer o que dá, a gente tem que escolher o que a gente vai comer, irmão. Isso é... distribuição de renda no Brasil é ridícula. A gente tem mais de 50% do dinheiro do país que está na mão de 1% da população, cara. Sabe? O Lula diminuiu isso. E o Bolsonaro, hoje a gente está vendo um ministro da economia que lucra com os preços altos do combustível. É, eu vi um estudo até que o rico daqui se compara ao rico europeu, né? E o pobre daqui é um miserável comparado ao pobre. E o cara que é classe média aqui acha que é rico. Entendeu? Então a gente vê a classe média que cresceu muito na época do Lula, que o Lula deu condições para a classe média desabrochar, adotando discurso de grandes empresários. Sabe? Quem está se ferrando é você, irmão. Classe média. A gente perdeu muita gente da classe média para entrar na linha da pobreza. A gente enfrenta fome hoje. A gente não enfrentava. Hoje as pessoas não têm dinheiro para botar gás de cozinha para cozinhar. Todo mundo não, mas grande parcela da população cozinha com fogão e lenha. Então está tudo errado. Tudo errado. E parece que muita gente já abriu os olhos para essa diferença de vida naquela época e hoje. Então, por isso que eu me arrisco a dizer que hoje o Lula ganharia no primeiro turno. E todas as injustiças que foram feitas contra ele na justiça estão caindo por terra. Como eu disse, sempre pelo mesmo discurso, pela mesma defesa, a defesa do Lula, o Zanin, defende o Laufer, chama Laufer, essa, essa, o que fizeram com o Lula, essa toda, essa mídia, essa atenção toda para demonizar o nome dele antes de prender ele. Quando eles prenderam o Lula, quando eles prenderam o Lula, o Lula já estava condenado há muito tempo na mente da população. A gente já tinha o Lula como um ladrão antes dele ser preso, antes de ter a resposta para saber se ele roubou ou não, se ele foi ou não beneficiado. Então, é sempre, o Zanin sempre a defendeu. E aí, depois que a gente viu as coisas desabroxando, a gente chegou num entendimento melhor. Hoje, Sérgio Moro é suspeito. A gente viu o Sérgio Moro se beneficiando do que ele fez com o Lula virando ministro da justiça. O cara largou de ser juiz, irmão. Juiz. Isso daí, na época, por mais que se tinha um conhecimento pela força que estava tendo o pedido, no caso, para o Lula foi melhor acatar, ser preso e esperar para reagir. Sim, ele tinha segurança na versão dele sobre os fatos e, inclusive, quando ele estava preso, queriam tirar ele de, pela uma brecha, ele, uma brecha da lei e ele falou, não, eu não troco minha liberdade pela minha dignidade, eu vou sair daqui quando eu for, quando eu for, conseguir demonstrar que eu sou inocente, que o que fizeram comigo foi sacanagem, que não respeitaram todas as garantias do processo, eu vou, ele falou para o Sérgio Moro, irmão, eu vou te desmascarar, você e o Dallagnol, naquela, tem um videozinho, só vou descansar quando eu ver você preso, quando eu conseguir, ele, daquele jeitão dele, prender o Lula e hoje, olha o jogo virando.